O que é a fé? E o pior é o que eu vou tocar O que é o pior é o que eu vou tocar O que é o pior é o que eu vou tocar Eita, pinto, estuda Eu só preciso de um carro de oriço O cigarro de esco E o melhor é o que eu vou tocar O da luz e a silêncio E uma luz é qualquer Pra me verificar Quem tá doer doce O que eu vou tocar Quem tá doer doce Eita, pinto, estuda O que eu vou tocar O que eu vou tocar Eu não sei mais Cara, te encontrar Com todo o que eu vou tocar E eu vou tocar E eu tô vendo Que o velhino mais valeu Que não fosse eu Parece um pesadelo O que eu vou tocar Amém. Amém. Amém.